E agora olha esse absurdo, a polícia fechou uma creche no cruzeiro, você sabe o que o pessoal fazia para deixar as crianças bem tranquilas e não darem trabalho? Eles davam medicamentos para esses meninos dormirem. Você manda seu filho para a creche, vai trabalhar, acha que o menino está bem cuidado, o menino está sendo dopado para dormir e não incomodar as tias da creche? As informações colariam esse nervos. A creche era clandestina, funcionava no cruzeiro velho e atendia crianças de 9 meses a 3 anos de idade. A proprietária do estabelecimento tem 38 anos e foi presa em flagrante. Com ela foram apreendidos diversos medicamentos. Os remédios eram colocados nos alimentos dos alunos e depois que eles ingeriam ficavam sonolentos e não davam trabalho para os funcionários. O caso é investigado como maus tratos. Esses remédios eram injetados nos lanches das crianças, as quais, após consumirem os seus alimentos, dormiam e traziam mais sossego para a proprietária durante o dia. A operação foi desencadeada juntamente com o DLF Legal e o Conselho Tutelar aqui do Cruzeiro. A proprietária, então suspeita, foi indiciada pelo crime de maus tratos, o qual tem uma pena entre 3 meses e 1 ano de prisão. A ocorrência foi registrada aqui na 3ª DP do Cruzeiro. O caso é investigado pela Polícia Civil. Os investigadores apuram se funcionários também participaram desse esquema. Os pais devem ser ouvidos. Larice Neves para o SBT Brasília. Complicado é que o mundo é livre, né? Você é solto e livre, você pode fazer dinheiro do jeito que você quiser. Tem muito jeito de você fazer dinheiro. Se você não tem paciência para cuidar de criança, não vai trabalhar numa creche. Não vai receber filho dos outros na nossa casa, porque já é difícil aguentar os nossos. Você imagina às vezes o dos outros. Aí você vai receber o filho dos outros para dopar, vai lavar roupa para fazer dinheiro, vai vender no bazar. Aí não vai trazer criança para você dopar. Então não trabalha com criança. Ora, bolas, o mundo realmente está completamente errado, está de cabeça para baixo. E se não é a gente com o olho atento para fazer o que é certo e cobrar o que é certo, desanda de uma vez.